Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A quarentena entrou, eu percebi, né, pelo Face, muita gente, ah, tô depressivo, tô por causa que o isolamento, né? Mas, assim, tem muita coisa que você pode fazer pra evitar esses isolamentos, né? Sim, e muitos hobbies que você pode ter, né? Muitos hobbies, é fazer exercícios, é fazer plantar flor... Arte! É, fazer, ah, fazer a arte, né? Arte, vai no bom sentido, né? É, de artista. Pintar, desenhar, fazer bordados, né? E se você não sabe ainda nenhuma dessas, você pode aprender. Na internet tem muitos cursinhos que eles dão gratuito pra você aprender. Então, é, leitura, né, fazer palavras cruzadas, sudoku, é, cripto. Eu, por exemplo, se eu ficar quieta num canto, eu tenho que fazer essas coisas, porque... Pra não ficar encucando, né? Exatamente. É porque, na verdade, foi como a minha mãe falou. Ninguém imaginava que ia durar tanto tempo e está durando. E precisamos nos cuidar, ficar em casa. E nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar, né? Sim, e na verdade, estamos nos recriando. Começando a criar hobbies e até voltar, né? A fazer coisas que faz muito tempo que não fazíamos, né? Minha mãe, por exemplo. Mãe, o que você anda fazendo nessa quarentena pra se distrair? Ah, nós que moramos em Chacra, é... Graças a Deus, não dá pra ter esse problema, não. Porque é o dia inteiro, levanta de manhã, cuida de galinha e vai cuidar de vaca e vai... Podar uma planta, podar um pé de fruta, fazer uma hortinha, e eu fiz uma hortinha. Por exemplo, sempre a horta eu tive, mas aí eu plantei uns pezinhos de couve lá, tá muito bonito, né? Algumas pessoas acham que por entrar a quarentena, todo mundo parou. Eu falei pra gente, até que não mudou muito, porque a gente continua fazendo os mesmos trabalhos, porque produtor rural não tem essa de quarentena, né? A gente continua trabalhando, porque os bichos têm que comer. Então, lá, não sei se dá pra ver, mas tem uns pezinhos de couve, pé de pimenta, cebola lá atrás, coentro... Cebolinha aí. Cebolinha, então é assim. Você pode fazer uma hortinha aí na cidade. Pode fazer. Ah, mas eu moro em apartamento. Olha, arruma caixas, sabe caixas de plástico, de caixotinho ou de madeira. Você compra terra preta, que vende em qualquer lugar, terra de fazer, de plantar flor, e choca a sementinha, você compra a sementinha aí, tanto em supermercado, e você tem lá. Você já sabe que você vai ter uma obrigação pra fazer. Então, sua mente já vai ocupar, ó, eu tenho que regar a planta, ou de manhã ou à tarde eu tenho que regar todo dia. É uma coisa que é legal até você fazer com criança, porque é legal ela ter isso, de plantar, ela regar, e depois ela colher e comer aquilo que ela plantou, né? Aquele alimento que ela mesma plantou, pra ela ver o quanto é difícil, às vezes, você fazer alguma coisa, produzir alguma coisa pra si mesma. E o legal, além de embelezar a casa, gente, a criança tá aprendendo, você também, e é uma terapia mental, né? Você lidar ali com a natureza, com uma plantinha. Quando a gente era pequena, a gente tinha muito isso de plantar feijãozinho, né? No agudãozinho. Ver crescer ele, então é muito legal você ver isso, né? O crescimento, o desenvolvimento de uma planta. Dá suas mudinhas pra gente, se pode. A gente planta aqui. E a mãe tem várias aqui, de amigos que moram em apartamento. A planta começou a ficar muito grande e acabou dando pra gente. Tá vendo? Eu pus nesse vasinho aqui, ó. Levanta mais, mãe. Ó, é um pezinho de pitanga, né? Já aproveitando e falando disso sobre água também, gente, é uma época legal pra você aproveitar. As meninas fazem bastante limpeza aqui na casa e olha as coisas que tem que jogar fora, as coisas que tem que guardar. E também tirar um pouco desses vilichos que você pode ter no quintal, que acumula água. Estão falando que deu muitos casos também de dengue, ultimamente. O pessoal começa a pensar só no corona, esquece as outras doenças, né? A dengue mata, né? A dengue mata também, então. E aproveitando sobre essa limpeza. Muitos aí começaram a fazer faxina e viram que tem objetos ou coisas que não usam mais, né? Então, por que não, galera? Vender ou doar, né? É, doar ou vender, né? E também alugar pra coisas novas. Se for alguma coisa de valor alto e você acha que tá precisando comprar uma outra coisa, coloca, né? Pra vender. Na internet. Na internet, sei lá. E fala, doação mais roupa. Vende mais barato. Vende mais barato, né? Por exemplo, nós vendemos recentemente uns bichos, né? Que nós estávamos vendendo aqui na chácara. E conhecemos, né? Até ele pediu pra mandar um beijo pra ele. O Anderson. Oi, Anderson! Beijo pro Anderson e família. E o Anderson mesmo comentou que ele tava ficando muito ansioso nessa época de quarentena. E ele acabou fazendo uma negociação, uma amizade, né? Então é legal também conhecer pessoas novas. A gente colocou tudo meio que na LX. Tudo que a gente tinha, assim, eu tinha uma bicicleta, vendi pra Vanessa. Beijo, Vanessa! Beijo, Vanessa! Vendi pra ela a bicicleta. Com o dinheiro eu fui juntando o dinheiro e eu comprei uma máquina pra fazer exercício. Porque eu tenho problema no joelho e no cotovelo de desgaste. E eu fazia antes de vir pra cá pro sítio fisioterapia. Como que era o nome do moço? O moço foi Luiz. Luiz, um abraço pra ele, pra esposa. É, nós vamos buscar. Eu troquei e acabei comprando uma máquina de exercícios, né? Pra poder fazer exercitar. Então, gente, agora é assim, né? Ela tem o objetivo de fazer os exercícios porque a academia aqui... A academia é longe, então ela vai montar. Mas adivinha onde é que tá a máquina? Deixa eu mostrar pra vocês. Ainda tá em cima do carro, olha lá. E a preguiça de desmontar. Mas vamos desmontar. Já é meio que o exercício de montar, né? É desmontar, não. Nós vamos ter que montar. É montar. Agora, você acha que esse objetivo ela vai atingir? Vai. Vai, sim. Tá lá. Só carregar ele ontem. Gente, chegou ontem. A Jaceline quer fazer musculação e começa a carregar tambor pesado que já caiu pela chave. A metanã da Jaceline é ela dançar. Na verdade, faz muito tempo que eu não danço. Eu sempre amei dançar. Quem me conhece sabe. E outro dia eu falei, eu vou começar a dançar de novo. Aí, sem querer, cair, quiquei no chão. Me machuquei. Agora eu não tô podendo dançar. Mas eu quero voltar que é uma coisa que além de fazer bem pra saúde, me alegra. Uma outra coisa que foi um desafio nessa quarentena, quem tá estudando ou trabalhando, criar um horário, uma disciplina pra isso, né? Você falar assim, não, eu tenho que parar pra trabalhar. E eu mesmo tô trabalhando. Então, às vezes, no início eu só trabalhava e minha mãe falava assim, meu, você tá trabalhando além do seu horário. Calma. Você tem que viver também. Você tem que saber estabelecer isso, né? Tem que saber organizar isso. Não trabalhar 24 horas por dia, todos os dias. E também não pode deixar de lado. Eu vi alunos que comentaram assim, professora, eu não tô conseguindo parar pra me concentrar e estudar. Mas nessa hora, galera, é muito importante ter essa disciplina e você pensar assim, não, peraí. Eu vou ter que me organizar. Vai ter a hora que eu estudo, a hora que eu trabalho, a hora que eu vou ter de diversão. Porque, infelizmente, nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. Então, nós precisamos, sim, nos organizar e não adianta ficar parado. Como a minha mãe falou, os casos de ansiedade, depressão aumentaram. Alguns foram, sim, em médico, conseguiram medicamento. Mas viver sempre em função de medicamento, você tem que começar a colocar coisas na sua cabeça positivas, encontrar hobbies pra se distrair. É, que é assim, ela tá falando, mas é complicado. Porque, veja bem, nós sabemos que a depressão, a ansiedade, não é frescura. Não, não é. É doença. Agora, nós temos aqui, né, a Gabriela, que é uma, ela já faz tratamento, o que, dois anos? Ela já mandou uma depressiva. É, uns dois anos ela faz tratamento. Mas eu comecei a fazer tratamento, já faz uns cinco anos. É, por aí. Mas eu tô, peguei um remédio já faz uns anos. Só que, é, não... Meio que acertei o tratamento, faz uns anos. A gente não tava vendo, assim, muito resultado. E aí, a nossa mudança pra cá, né, a saída de São Paulo pra ficar aqui na chácara, ela foi, assim, melhorando um pouco, né? Mas ela faz o tratamento com a médica. Psicólogo e psiquiatra, né? Os dois. Não é besteira, gente. Não é muito importante. Mas eu tenho, eu acho que o que é legal é que eu tenho bastante hobbies. Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de bordar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Então, eu falei, eu não me senti tanto com problemas na quarentena. Tanto é que quando eu fui na médica a última vez, ela me perguntou, como você tá se sentindo com essa quarentena? Porque muita gente ficou assustada e entrou até em pânico por conta dessa doença. E aí eu falei, pra mim, não fez diferença. Eu falei, porque eu tava fazendo a minha rotina normal e eu tenho meus hobbies. Então, eu tento não esquentar a cabeça com isso, tentar me distrair com outras coisas. E eu tô fazendo agora, na verdade, o desmame do remédio durante a quarentena. Coisa que é difícil de acontecer, né? Que bom. Porque muita gente que tá indo começar a tomar remédio e eu já tô conseguindo sair do remédio durante a quarentena porque eu tenho bastante hobby. Então, por isso que a minha mãe falou da importância da gente começar a tentar ocupar a nossa mente. Escuta uma música que te faz feliz. Vai assistir um filme. À noite, nós não ficamos assistindo televisão. A gente pega pra ver comédia. Televisão, eu nem sei o que tá acontecendo no mundo. Porque a gente aqui não assiste televisão. Tem a televisão. É importante a informação da gente, mas tem uma hora que ela prejudica, né? Eu entro no Face, mais ou menos, não é mais do que uma hora. E aí, depois, a gente bota umas comédia pra assistir. Piada, show de stand-up. Show de stand-up. Assiste um pouco alguns dos personagens da Praça Nossa que faz a gente rir. Então, brigo com ela, sim. Mas aí, já logo passa. A gente não é de brigar e ficar tempo sem falar, não. Não, não. Eu chamo discussãozinha. E realmente, como a minha mãe falou, isolamento não é fácil. Ainda mais você ficar trancada com as pessoas dentro de casa. Não tem como não surgir uma briguinha ou um desentendimento. É porque, assim, antigamente, se vivia muito com a família perto o dia inteiro. Hoje em dia, não. Porque o filho uma hora tá na escola, a mãe tá no trabalho, o pai tá não sei onde. Agora, é diferente quando você convive com a pessoa 24 horas por dia dentro da mesma casa. Então, todo mundo fica estressado. Então, não é pra você ficar com raiva das pessoas. Ai, porque minha mãe é assim, meu pai é assim, meu filho é assim. Gente, todo mundo tá estressado. Eles também estão estressados porque ficam só na cozinha. Cozinhando, né? A gente fala em cozinha. Olha aí, no nosso canal, tem bastante receitinha gostosa. É, muita gente aproveita essa quarentena pra aprender. Por isso que eu me mais. Por isso que eu estou em forma. Por isso que eu comprei a máquina. Por isso que a Gerdão precisou comprar a máquina aí, porque nós tá comendo bastante. Exatamente. Fazendo comida junto com o vizinho. A grande maioria tá se entregando na comida. A gente, agora mesmo, eu acabei de receber um telefonema porque nós temos um churrasquinho. Adianta eu comprar a máquina, nem descarreguei, já tô me convidando pros churrascos. Não, né? Ó, a dona Cecília, o seu cílio, um abraço, o seu Rodrigo, a Bete, Polaco, todos os amigos. Eu sei que, aliás, eu tô falando, não, peraí, mas vocês estão saindo de casa na quarentena. Gente, é o pessoal aqui que tá na quarentena também. Que já está na quarentena, né? Não é um ambiente fechado, né? Então, as chakras aqui são grandes, não são pequenas. E mesmo que a gente vai ali na casa do colega, a gente faz as coisas no que tal, ao ar livre, né? Que é pra gente evitar, mas não precisa ficar em cima um do outro. Nós que tá as três em cima do outro, porque nós dorme junto, nós come junto e tal. E uma outra coisa que tá salvando muita gente nessa quarentena são os animais de estimação. É verdade. Que estão nos ajudando aí a superar. Olha a importância, né? Porque a gente não percebe, gente, mas eles praticamente vivem em quarentena. Porque você, às vezes, fica estressado de não sair de casa, mas eles não saem muitas vezes. Então, talvez é o momento de você dar um pouco mais de atenção pra eles. Aliás, eles não saem, eles não saem muitas vezes, mas eles nunca saem. Eles nunca saem, né? Então, o meu cachorro, por exemplo, quando eu ligo o carro, ele fica doido, porque ele quer passear. Tem 10 mil metros aqui pra ele. Aqui tem 11 mil metros e poucos. é bom brincar. Muita gente tá abandonando até os animais, porque a pessoa deixava em casa e não via. Quando agora ficou presa com o animal dentro de casa, aí não aguenta mais esse cachorro. Aí só suja, aí só faz isso, só faz aquilo. Gente, ele é parte da família, né? Ele aceita você de cara feia, de cara bonita, cheiroso, estressado, alegre. De qualquer maneira, ele tá sempre abandonando o rabinho pra você. Isso é sinal de amor. Nós tivemos aí um caso, não aqui em casa, mas de sobrinho fora, né? Ô, Christian. Um beijo, que está longe. Não vou falar quem é que ficou doente, mas Christian. Christian. Mas foi ele mesmo. A gente começou a conversar mais com ele, perguntar todo dia se tá tudo bem. Ele tava todo dia, duas, três vezes pra ele. Pra ele não se sentir sozinho também. Então, bastante vizinhas dele lá, ajudaram. assim, de cara todo mundo. Obrigada, viu, o pessoal que ajudou. Ele ajudou bastante, punha comida lá pra ele comer na porta. Ela falou assim, nós não vamos abandoná-lo agora que ele tá doente, porque se a gente abandonar, ele pode piorar e passar pro prédio inteiro. Verdade. Então, nós temos que ajudar, porque assim que ele ficar bom, todo mundo, isso ajuda a todos, ele se curando, não vai transmitir pros outros. Porque já é difícil pra quem tá em isolamento sem estar doente, imagina pra quem está. então nessa hora não é abandonar. O mais legal, pessoas que ele nem esperava ajudar e se aproximaram. Então, como nós comentamos, nós nos aproximamos mais de vizinhos ou até mesmo de pessoas da família que nós já tínhamos meio que se distanciado. Então, não é porque estamos em isolamento que vamos deixar de conversar com as pessoas ou de nos preocupar. O isolamento é físico, gente, não é emocional. Porque ainda bem que existe a tecnologia, né? O telefone, o celular, o WhatsApp, e sei lá o que, um monte de coisa aí, né? Então, pessoal, eu sei que tem dia que não dá vontade nem de pentear o cabelo, mas a gente tem que criar forças, coragem e procurar aí um hobby, né mãe? É, fazer umas receitas, é... seguir o nosso canal, fazer umas dinásticas, bordar, pintar, fazer umas... Cortinho. Pintar umas mandala, um desenho de mandala que é ótimo pra... Desestressar, desestressar, tá? Fazer o sudoku, o que mais? E deixa aí nos comentários qual é o hobby, o que você tá fazendo nessa quarentena, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!